Centro de Testagem e Aconselhamento do Estado recebe Prêmio Nacional. Sobre isso agora a gente vai conversar com a Nalu Bott, que é coordenadora do centro. Muito bom dia, Nalu. Bom dia. Então, antes da gente falar sobre o prêmio, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como funciona esse centro, qual é o objetivo dele. Então, o Centro de Testagem e Aconselhamento, a gente chama de CTA, é um centro que recebe pessoas de qualquer lugar, de Porto Alegre ou mesmo do interior do Estado, que desejem fazer testagem para algumas doenças. Quais são essas doenças? HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Todas elas têm uma característica em comum, que são doenças sexualmente transmissíveis, que, enfim, é o nosso foco de trabalho. E todas elas têm uma outra característica importante, que é o fato de elas serem muito assintomáticas. Elas não costumam dar sintoma. Então, a pessoa pode ter qualquer uma delas e não saber. Então, por isso é importante uma pessoa que correu alguma situação, que a gente chama de situação de risco, como relação sexual desprotegida, especialmente essa, hoje em dia, é a mais importante, e queira fazer um exame para saber se pegou uma dessas doenças, ela pode vir até aqui, sem requisição médica, ela não precisa nem se identificar se ela não quiser. A gente tem uma linha de trabalho que permite que a pessoa faça o exame de forma anônima. Hoje em dia, a maioria das pessoas se identifica, não tem nenhum problema. E a gente, além de oferecer a testagem, a gente oferece, o que para nós é muito importante também, o que a gente chama de aconselhamento, que é uma conversa em que a gente vai justamente ver quais foram as situações de risco que ela correu, se tem algumas maneiras dela diminuir essas situações de risco, fazer o que a gente chama de gestão dos seus riscos. Bom, eu costumo ter relações sexuais sem camisinhas, bom, então eu estou correndo mais risco. O que eu posso fazer para tentar usar mais preservativo de forma mais regular, ter alguns cuidados também, hoje em dia, que são importantes com manicure, por exemplo, ter cuidados na hora de compartilhar alicates, aparelhos de barbear, escova de dente, que também podem representar um risco para as hepatites, e para HIV, especialmente o uso do preservativo nas relações sexuais. Quer dizer, então, que qualquer pessoa que quiser fazer um destes testes pode chegar aqui a qualquer horário do dia aqui e fazer o teste e ser atendido na hora? Isso mesmo, a gente recebe qualquer pessoa, não temos um território específico, a gente recebe pessoas de todas as regiões da cidade e do estado, das 8 da manhã a gente pede que chegue até às 11, porque leva um tempo para fazer o exame e tal, e à tarde das 14 até às 16 horas, a gente solicita que chegue. E os resultados, eles são entregues na hora para o paciente? Isso, a gente tem duas formas de fazer esse exame. Uma forma que é mais convencional, que a gente chama, o paciente vem até aqui, faz os exames e tem que voltar num outro dia para pegar os resultados. Aí demora em torno de 5 até 10 dias, dependendo dos exames que está fazendo. Mas o prêmio que a gente ganhou foi justamente porque a gente implantou a testagem rápida para todos os usuários que nos procuram. Quer dizer que é na hora, então? É na hora. Então, em torno de 30 minutos depois, a pessoa pode estar recebendo já, naquele mesmo dia, os seus resultados dos 4 exames. HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Perfeito. Agora sim, a gente vai falar sobre o prêmio. O que significa para o Centro de Aconselhamento, de testagem e aconselhamento, o recebimento desse prêmio que foi concedido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos? O prêmio é um troféu, está aqui o nosso troféu. Ele é bonito, sim. A gente ficou muito feliz. Ele representou para nós muito um reconhecimento pelo nosso trabalho. A implantação da testagem rápida significou para nós toda uma mudança nos nossos jeitos de trabalhar, nos nossos processos de trabalho, muito visando atingir populações que a gente chama de mais vulneráveis para HIV, pessoas que daqui a pouco vêm, tomam aquela coragem de fazer o exame, mas na hora de vir buscar o resultado, tem que voltar num outro dia. E, às vezes, a vontade de voltar, a coragem de voltar desaparece. Então, a gente tinha um número grande, em torno de 20% de pessoas que não vinham buscar os seus resultados. Com receio do resultado. Com receio do resultado. Então, com a testagem rápida, a gente aproveita aquela coragem que a pessoa teve de vir aqui fazer o exame e já consegue entregar no mesmo dia, já consegue trabalhar com ela as questões que aparecem, eventualmente algum resultado positivo, tudo no mesmo dia. Então, o prêmio para nós teve muito esse significado de reconhecimento por um trabalho que a gente implantou, que tinha o objetivo mesmo de promover a cidadania, de promover mais acesso, especialmente, às pessoas à testagem, porque a gente está no estado em que a incidência de HIV é a maior do país. A gente tem uma situação bem preocupante em termos de HIV aqui. E o acesso à testagem, o acesso mais precoce ao diagnóstico é uma estratégia super importante para as pessoas ficarem sabendo que tem a doença. E, a partir daí, se for o caso, se tratar. E, se não tem a doença, justamente essa conversa tem um caráter muito preventivo importante, da gente poder estar trabalhando com as pessoas. Bom, o que a gente pode fazer para não pegar uma dessas doenças? Agora, na sua opinião, esse grande número de casos de AIDS no Rio Grande do Sul, ele se deve à falta de informação? Ou é realmente descuidado das pessoas na hora da relação sexual? É, essa é uma questão que a gente ainda não conseguiu responder muito definitivamente. A gente imagina que tenha várias coisas. A informação, hoje em dia, a gente considera que a grande maioria das pessoas tem. Elas sabem como é que pega, sabem como é que não pega. Não transformam a informação em atitudes preventivas. Enfim, então, isso a gente ainda está se perguntando o que acontece aqui no estado do Rio Grande do Sul que nos transforma em um estado com essa incidência tão elevada mesmo de HIV. Qual é a média de atendimento aqui no centro? E qual é o perfil das pessoas, a maioria? A gente tem atendido em torno de 250 pessoas por mês. E isso, desde que a gente implantou a testagem rápida, tivemos uma elevação de mais de 100% do nosso número de pessoas atendidas. Isso é um outro motivo de satisfação para nós. Isso em relação a que período? Ao período que a gente só trabalhava com testagem convencional. Há quanto tempo isso? Isso há um ano, mais ou menos. Foi em outubro do ano passado, está fazendo mais ou menos um ano mesmo, que a gente começou a implantar a testagem rápida para todos os exames. Quer dizer que em um ano aumentou o número de atendimentos aqui em 200%? É muito alto. É, em mais de 100%, mais que dobrou o número de pessoas que a gente vinha atendendo. A gente atende população em geral, quer dizer, pessoas que nos procuram, mas a gente também tem atendido mais, e isso é um dos focos do nosso trabalho, pessoas em situação de maior vulnerabilidade, que a gente chama. E hoje em dia, o que se considera pessoas em situação de maior vulnerabilidade? São pessoas em que a incidência da epidemia, a prevalência da epidemia é mais forte em determinados grupos. A gente tem que ter muito cuidado para falar disso, para não estigmatizar essas pessoas, porque no início da epidemia se falava em grupo de risco e tal, e acabou se criando um estigma em cima de algumas populações. Então, hoje a gente tem muito cuidado em falar sobre isso, mas a gente não pode deixar de pensar que tem algumas populações que estão mais vulneráveis. Mas são elas? Homens que fazem sexo com homens, usuários de drogas, não só drogas injetáveis, mas qualquer droga. O álcool, inclusive, a pessoa que costuma usar camisinha, daqui a pouco bebe um pouco mais, pode deixar de ter esse cuidado. Então, o álcool aumenta, sim, a vulnerabilidade das pessoas. E profissionais do sexo, são as três categorias que a gente tem tentado atingir. Trabalhar mais. Isso, atingir de forma mais rápida, com acesso à testagem. E a testagem rápida veio nos ajudar muito nesse sentido.